E é um gênero de dinossauro da família Sikikasoriopirigidai do jurássico médio da China. Há uma única espécie descrita para o gênero wiki. Seus restos fósseis foram encontrados na formação Tiaujussan, próximo a Mutongen, na província de Hebei, e datam do Caloviano-Oxfordiano, com cerca de 160 milhões de anos. Paleontólogos estimam que a criatura tinha uma envergadura de 60 centímetros e pesava cerca de 300 gramas, aproximadamente o tamanho de uma gralha, mas ligeiramente mais pesada. O primeiro e único espécie de fóssil conhecido de Yingiki foi encontrado por um fazendeiro Yang Xirong, em uma predeira perto da via Mutongen. Yang vendeu fóssil para o Museu da Natureza Shandong, Tianyu, em 2007. Quando Ying Xirong, um técnico do museu, começou a preparar o fóssil, como muitas das características únicas e tecidos moles do espécime foram descobertos pela equipe do museu durante a preparação, Em vez de vendedores amadores de fósseis, antes da compra, os cientistas que o estudaram estavam confiantes de que o espécime era autêntico e inalterado, e que é conhecido apenas por um único esqueleto parcial, espécime holotipo STM31-2. Atualmente, nas coleções do Museu de Natureza Shandong, Tianyu, o fóssil foi comprimido e é visível em uma placa de pedra e uma contraplaca é amplamente articulado, incluindo o crânio, mandíbulas inferiores, pescoço e ossos dos membros, mas falta a maior parte da espinha dorsal, pélvis e cauda. E foi colocado no Iscansoriopirigidae, um grupo de heterópodes maniraptorianos, uma análise cladística falhou em resolver suas relações exatas com os outros Iscarociriopirigides, conhecidos, conhecidos Epidonsauro e Ipterix. Na análise, o Iscansoriopirigidae foi recuperado como o clado mais basal dos para-aves, e que, presumivelmente, outros Iscarociriopirigides possuíam um tipo de asa desconhecido entre quaisquer outros parentes de pássaros pré-históricos. Ao contrário de outros dinossauros paravianos, eles parecem ter substituído pernas semelhantes às de pássaros por asas membronosas, no que podem ter sido um dos muitos experimentos evolutivos independentes com um voo próximo à origem dos pássaros. Alguns animais que conviveram com o Iki incluíram salamandras como Xun, Nipenton, Tiaensis, os pterossauros voadores Xangiroopterospani, Dentoricozoides, Mutautegensis e Quilocolopipterospani. Dinossauros como Tia-Lin-Yong, Confu-Fi-O-X, pássaros basais como Ankiornis, Kai-Ong e Eo-Io-Sinopterics, e, finalmente, como as primeiras espécies de mamíferos planadores Arboroyamia genkinichis. E, finalmente, como as primeiras espécies de mamíferos,